Mano, pegamos o top global galera, eu fui olhar aqui e olha o que que tá aqui Torpedo 012345 mano Então cara, agora a gente vai treinar aqui depois dessa atualização mano Só pra eu dar uma subidinha ali né, pra gente dar uma afastada cara Mano, quem diria velho Ué, não tá subindo meu, meu, mano como assim cara Beleza Mano, gastou de graça ali, ah não cara, gastou de graça Tá, a gente já vai subir ó, pra décimo terceiro, olha isso mano Que massa mano Cara, subimos aqui já um pouquinho, deixa eu ver como tá Olha, pra comprar tá bem facinho mano, tá bem barato na realidade Ô, eu preciso de um time Fubacugo galera Na moral mano, eu preciso aqui de no mínimo uns 4 Bacugo pra ficar mais forte E bom, como é que funciona galera Agora, essa atualização mano, você gasta ali no treino de acordo tipo com sua força Ou seja, quanto mais força você tiver, mais você vai gastar Spirit, beleza Então continua a mesma coisa, mudou alguma coisa aqui Tipo, por exemplo, os inimigos agora tão dando muito mais Spirit Principalmente aqui o Boss, tá ligado Agora tem um efeito diferente a caixa aí mano Dos boxes que a gente vai pegando simplesmente só né Vocês já sabem, só abrindo ali, digamos assim, o motorzinho lá mano Então vai agora mudando algumas coisas Os bugs foram tudo arrumado As forças galera, a gente todo mundo resetou pra aqui em 5 milhões Também galera, agora o inimigos aqui O treino aqui custa baseado na nossa força Deixa eu ver aqui, inclusive training Deixa eu ver Training na realidade eu acho que é aquilo né cara É, o training zone é ali mano Eu tava lendo aqui realmente Agora o leaderboard tá funcionando Como vocês viram né cara E as habilidades ficou muito mais útil Porque tipo, elas finalmente foram buffadas tá galera Olha aí só Tipo, já vai mostrando aqui quanto de dano que elas estão dando Pô, eu posso pegar umas aqui que só dá hit kill né mano Eu preciso de útil literalmente que só precisa dar 3 milhões E quanto? 3 milhões e 500 de dano Então vamos pegar aqui 3 milhões e 500 de dano Será que essa daqui dá hein mano Nossa, mas eu vou pegar uma aqui Beleza, 6 segundos mano Preciso que seja 3 milhões a mais pra cima né Olha esse tuboico, ele é bem fácil de acumular Deixa eu ver esse daqui ó Esse do camui também hein Caraca, o do camui é upê demais mano O camui é fortezinho mano Ele recarrega bem rapidinho velho Quatro tapinhas já volta Ah tá E agora acho que acabou né mano Acabou, é realmente Acabou aqui velho Então mano, agora nossas habilidades do volta rapidinho Então agora é só a gente usar as habilidades meu irmão Ele já vai ficar tunado mano Na moral Eu queria aqui dar hit kill no boss Mas por enquanto a gente não vai conseguir fazer muita coisa aqui não velho Tipo, dar hit kill É isso que eu falo galera Mas olha isso mano Já tá bem maneiro mano O boss aqui a gente já tá tipo literalmente muito mais organizado Essa foi uma mega atualização na minha opinião velho Que arrumou bastante coisa Também tem aqui pra gente pegar a caixa galera Só que cara Pra gente aqui evoluir Falar pra vocês galera Eu vou precisar Urgentemente mano Mas urgentemente Falando sério De um personagem melhor mano Eu só tô aqui com o time de Bakugo E tudo mais mano Eu preciso de um time aqui mano Insano Intenso Treinamento toda hora Cara Não tem um fuse Ou seja Não adianta mano O que eu realmente preciso É do Bakugo Aqui mano O Bakugo O problema é que o Bakugo galera Ele é bem dificilzinho de conseguir Mano Esse 0.25zinho aqui Lasca todo mundo mano Inclusive O 0.25 dele mano Ah ó Ele tá É realmente O 0.25 dele Já é quase o dobro Do nosso querido personagem Então mano Eu quero muito pegar Um time de Bakugo Mas tá um pouquinho complicado Cara De dropar principalmente Como vocês viram No último vídeo mano Eu dei sorte tá galera Aquilo foi muita sorte mesmo Porque realmente Esse patch aqui mano É muito difícil de conseguir galera Olha isso mano Tanto é que vocês estão vendo Eu sei que tem secret mano No jogo se eu não me engano Mas né cara Agora é só a gente ficar Tunadão Esperando aqui Cara Mais coisa Velho Tomara que venha aqui mano Numa caixinha Mano E é muito bonitinho velho Essa caixinha aqui Do mítico Meu Deus mano No caixinha topzera Cara E ó Dá pra ficar flodando aqui galera Sem parar Literalmente Acho que eu vou encher O inventário todo Sabe Até tentar dropar mano Na moral Eu queria muito dropar mano É nem a caixa amarela Que é aqui Que a gente precisa Mano É uma casa Quasinha mano Muito bonitinha velho Na moral mano Mano Olha isso cara E não vem mano Na moral Eu tô com azar Pra pegar o Deco Hein mano Falar aí pra vocês Eu não peguei nenhum Cara Como assim velho Eu já vou tirando As caixas aqui ó Será que eu consigo Tirar daquele Não consigo velho Meu amigo Cara Por favor aí Vai dropando mano Beleza Já vou ativando aqui ó Rapidão Que mais a gente fazer isso Ficar assim Tá ligado Só tinha que vir A caixa do Deco Mano Na moral A triste aqui Ficar assim galera Que isso cara Mano 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 Vem uma de Boku no Hero Mano Na moral Na moral mano Tinha que vir de Boku no Hero Obrigatoriamente Mano Tinha que ter uma ult Sei lá Limpava tudo isso cara Talvez Vale a pena Você reentrar no jogo Né mano Não é mesmo galera Agora que eu parei pra pensar Por que que você Em vez de Pô Ficar assim A gente não reentra no jogo Oh mano Seria esse Um novo bug Aí é bom Mas é quase isso galera Basicamente Eu vou reentrar no jogo Aí vai desaparecer as caixinhas Provavelmente E aí sim mano A gente já fica tunado Por exemplo Eu vou apagar aqui Cara Nossa Mas pra apagar isso daqui Meus amigos Meus amigos Eu não sei outra coisa Não sei tristeza Pra apagar isso daqui Beleza Vou colocar mano Vou apagar tudo Vai Vai Vamos apagar Beleza Aí já tamo terminando aqui Ó Mais esse Esse Cadê o próximo Mano Vai descendo Cara Não tem como Haja personagem Eu acho que já foi um 100 Aqui hein 100zinho Já deletado Tranquilo Agora é só a gente ficar Clicando igual um louco Né mano Literalmente Já foi 0 0 Blá 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 Mano Oh na moral Na moral o jogo Oh na jogo Cria um multidelete aí Cria um autodelete Velho O jogo tinha que criar um autodelete galera Na moral velho Não tem como Cara Ó Vamos já tirando isso Beleza Velocidade mano O negócio já tá ficando como Ninja mano O bom que não tem nem delay Né Instantâneo Aí pronto Delete Foi Agora sim Pronto galera Agora eu vou fazer o seguinte Como tem muita caixa ali Eu vou ver se entra no jogo galera A gente consegue Meio que bugar Sabe Tem muita caixa aqui Cês tão vendo né mano Haja caixa aqui no meio disso Então mano Bora reentrar no jogo Pra ver se funciona E galera Não é que funciona mesmo mano Ah mas será que foi pro meu inventário Eu acho que foi né É Foi pro meu inventário mano Mas é melhor já do que ficar quebrando mano Esse negócio aqui Já é bem melhor velho Eu só queria realmente Uma maneira mais rápida de abrir mano Sei lá Algo do tipo Cara Que né Ficar abrindo aqui de um em um Meu amigo A gente perde muito tempo mano Talvez seja Valer a pena Bem mais A gente focar o boss Nem dropar mano Esse Bakugo Cara Eu não sei mano Primeiramente Que pode chegar outra atualização Né mano A gente tem que ficar forte Tudo mais Próximo boss Já vai ter vida também Né galera Então a gente tem que ver aqui O que que vale mais a pena mano Se a gente focar esse boss E tal Esse daqui do lado A gente poderia também Traer hardar sim Só que eu acho meio complexo mano Tipo meio chato Tá ligado Só tem um boss mesmo Foca nesse um boss Cara Acabou Cara E tem um All Might ali mano Acho que o All Might Deve ser o mesmo nível Do Bakugo aqui cara No mínimo né 2% Padrão né Aqui o Alphoran Veio no nível aqui Do Midori Então cara Muito massa Agora é só a gente Só precisa ficar focando Já já a gente pega aí Um top global maior né Galera Só que né Né mano A gente tem que dar Treinar daquela farmada mano E ó Usando habilidade Porque agora as habilidades Estão compensando demais Mano Antes eu tava derrotando All Might em um hit All Might ó All For One mano Então A gente tava meio que Deleitando ele E não tava valendo a pena Cara Beleza ó Já foi Mais uma habilidade Eu vou lançando aqui ó Veio aqui de novo Aí eu vou trocando Cara Vamos trocando Ó Já fui aqui de novo Beleza Agora a gente vai pra cá ó Foi Foi nice Eu vou usar o Kamui Aqui também Aí Boa Boa ó Vou usar outra habilidade Cara Tem que ficar assim ó Spamando habilidade galera Aí eu acho que farma de boa hein mano Se ficar assim Óbvio Demora ainda né mano Mesmo assim Mas já é bem mais rápido Cara E tem umas habilidade ainda Que dá hit kill É ótimo demais Véi Não tem como não Muito OP velho Brokenzara Brokenzada Demais mano Ó Vamos pegar aqui ó E pronto Doi de novo ó Tá ó mano ó Já explode o boss Sabe Mas é isso mano Valeu aí a todo mundo Que assistiu até aqui Galera Conseguimos pegar um top globalzinho Aí Insano mano A nova atualização Eu curti bastante Melhorou Tá ligado Agora não é 100% Só ficar no boss E tudo mais né É Doar aqui algumas coisas Mas o Dairab Tá tentando arrumar aí Galera Bastante coisa mano Ó A gente já desceu aqui de novo O global aqui tá mexendo A cada 10 segundos Rapaz Se mexeu Moveu velho Ó Passei outro Se mexeu Moveu cara Tá sim Tá coisa louca Mas é isso Tamo junto É nóis Olha o flow E fui